No vídeo de hoje eu vou te ensinar um novo método passo a passo pra você ganhar 200 reais por dia na Qify de forma 100% automatizada. Isso aqui não é um hack, não é uma estratégiazinha. Isso aqui é uma estratégia profissional que você consegue fazer sem aparecer, até usando o celular, sem precisar gastar nada e vender no automático. Então se você já curtiu o tema do conteúdo, vai dando aí um clique no botão gostei e se inscreve no canal aqui toda semana. Eu tô publicando muito conteúdo sobre marketing digital e estratégias pra te ensinar a ganhar dinheiro pela internet. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e muito bem-vindo a mais um top vídeo desse canal. Hoje é um método completo pra você vender na Qify. Mas já quero te adiantar que essa estratégia funciona pra você vender qualquer plataforma. Hotmart, Edu, Monetize, Braip, Ticto, não importa. Funciona pra vender qualquer tipo de coisa que você quiser na internet, desde que você aplique da forma que eu vou te ensinar aqui. Lembrando também que nesse canal somos parceiros do método Fórmula Negócio Online, o melhor mais completo treinamento pra criação de negócios de sucesso partindo do zero. Se você quiser criar teu próprio negócio e empreender pra mudar de vida com a internet, você precisa conhecer esse método também. O site oficial dele vai estar aqui na descrição do vídeo e também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Lembrando que esse método também te ensina a montar um negócio automatizado. Eu quero te mostrar um resumo da nossa estratégia aqui. Não fica assustado com nada porque você não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo, não precisa fazer quase nada, tá? A gente vai usar até inteligência artificial pra vender no automático na Qify. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei o Fórmula Negócio Online Funciona, que é o mesmo treinamento que é parceiro do nosso canal. E aqui vai aparecer muitos vídeos sobre o Fórmula Negócio Online, que são vídeos revistas. Esse tipo de conteúdo aqui, ele vende muito porque você vai falar sobre um produto que as pessoas já estão procurando. Só que as pessoas têm dúvida, então acabam que elas vêm no YouTube, pesquisam sobre esse método e podem comprar através desses vídeos. Tem muito afiliado ganhando dinheiro assim, de forma automática. Cada vídeo desse que você publica no YouTube, ele se torna um vendedor pra você. Relaxa, não vai precisar aparecer, não vai precisar gravar o conteúdo, mostrar o teu rosto. A gente vai usar aqui inteligência artificial pra fazer isso. Aqui embaixo tem outros vídeos do Fórmula Negócio Online, mais aqui embaixo outros vídeos. Isso aqui dá tanto certo que os afiliados podem começar só com essa estratégia aqui e fazer muita grana. Você nem precisa investir em anúncios se você quiser. Só utilizando o potencial do vídeo review, você faz muita grana de forma automatizada. Aqui eu acessei um vídeo pra você ver. Esse aqui é um vídeo de afiliado. Eu vou avançar o vídeo e você vai perceber que não aparece um afiliado. Aqui a pessoa tá narrando o produto na página de vendas, que é a página de venda do Fórmula Negócio Online. Pode perceber, não aparece ninguém no vídeo. Essa aqui também já é uma forma de você gravar vídeo review pra você vender o produto. Você grava a tela do teu computador, do teu celular e apresenta o produto. Porque na página de venda já tem todas as informações que você precisa saber, tá? Uma segunda forma que é bem mais profissional é você criar o teu próprio canal de review no YouTube. Por exemplo, esse aqui, o Estúdio Marte, é outro canal meu de review. Nesse canal, eu crio vídeos sobre o Fórmula Negócio Online. Aqui você pode ver que nas capas do vídeo é eu. Nesse caso aqui, nesses vídeos, eu apareço. Eu mostro que eu sou autoridade nesse assunto e tal. Relaxa que você não vai precisar aparecer. Mas é uma forma muito legal. Aqui na Viu já tem um link pra você vender o produto. Esse aqui é o link do Fórmula Negócio Online. Cada vídeo desse aqui que você acessar, por exemplo, eu vou pegar esse último aqui. Na descrição dele tá aqui o link do Fórmula Negócio Online Oficial. Por aqui as pessoas clicam, podem comprar e ganhar as comissões, tá? Lembrando que esse tipo de estratégia, você não precisa de milhares de visualizações pra vender. Com poucas visualizações você já vende, porque só vai estar assistindo o teu conteúdo pessoas que querem comprar o treinamento, mas ainda tem dúvida na cabeça delas. Não é à toa que esse canal só tem 85 inscritos. Esse vídeo aqui pegou só 11 visualizações. Porém, no longo prazo, esse vídeo vai continuar vendendo pra mim de forma automatizada. O vídeo já tá publicado lá, eu não tô fazendo mais nada. Esse vídeo, ele vai vender sozinho. Nesse momento agora, eu queria então que você parasse um pouco pra você depois criar um canal no YouTube pra você. Pode ser com o teu nome, no caso aqui eu não uso o meu nome, ó. Estúdio Marte, é o nome que eu usei aqui pra criatividade e tal. Mas você pode criar um canal parecido com esse. Pode ser do produto que você quiser. Só não vai colocar o nome do produto, né? Tem gente que faz isso, é meio chato. Cria um canal no YouTube, é de graça. Você vai clicar aqui em cima, onde tá a minha foto. Vai ter uma opção, criar um canal. Gente, é de graça isso aqui. Em questão de 5 minutos, você tem um canal no YouTube. Aqui você vai então preparar a tua estrutura. Depois que você tem o teu canal no YouTube, se você vai aparecer, não vai, não tem problema. Você vai vir então na Qify. Você chegar na Qify, se você não tem o cadastro, você vai se cadastrar. Eu tenho um vídeo passo a passo aqui no canal já. Esse vídeo vai estar na descrição. Nele eu te ensino a se cadastrar de forma profissional na Qify, tá? Fazer todo o processo do cadastro, ter dados, conta bancária. E também já vou te ensinar lá mais duas estratégias pra você vender. Pra assistir esse vídeo, vai estar na descrição aqui embaixo. Em seguida, galera, você vai chegar aqui, ó. Dentro da Qify, Marketplace, que é o mercado de afiliação. Nesse mercado de afiliação, você precisa aqui encontrar um produto que ele seja pesquisável. Por que pesquisar? Porque o produto, ele já precisa ter uma certa fama na internet. Aqui no YouTube, eu pesquisei Fórmula Negócio Online. Apareceu vários vídeos de pessoas que são afiliadas ao Alex Vargas e tal, que é dono do curso. Se você aqui fazer review de produtos que não são pesquisáveis, não vai adiantar de nada. Porque ninguém tá vindo pesquisar sobre o produto. E aqui dentro, eu já sei um produto que ele é pesquisável. Eu posso escolher qualquer um desses aqui, se eu quiser. Mas é legal que seja um pesquisável. Por exemplo, esse produto aqui, ó. Escola Pro na Venda. Esse aqui é um produto do Thiago Ora. O Thiago Ora, esse jovem aqui, que ele é especialista em marketing e tal, e criação de negócio também. Ele tem um milhão de seguidores aqui dentro do YouTube. Faz muito vídeo. E esse produto, ele já mostrou pra algumas pessoas aqui. Então, ele tem muito afiliado. As pessoas tendem a vir aqui no YouTube e pesquisar. Pro na Venda é bom, que é o nome do treinamento dele, ó. É um produto pesquisável. Tem pessoas gravando vídeos sobre o produto dele. Então, isso aqui já é um ponto positivo. Você pode aqui, então, dentro da Qify, se afiliar o produto dele. Pra se afiliar, é muito fácil. É só você clicar aqui, ó. Solicitar a afiliação. Nesse momento, esse produto tá com a afiliação fechada. Mas até um tempo atrás era aberta. Você vai solicitar. Tá pendente aqui. Quando o dono do produto te aceitar, ele vai liberar o link pra você. Vai ficar aqui em ofertas. Ou então, você pode vir aqui do lado. Produtos. Minhas afiliações. E vai tá aqui o link do produto pra gente, tá? No caso, ainda tá pendente aqui. Mas pra eu pegar o meu link, vai tá aqui, ó. Nesse botão. Pegar o link de afiliado. Por exemplo, eu vou pegar de qualquer outro produto aqui, tá? Só por exemplo. Esse aqui, ó. Método GSL. Ver links. E aqui tá o link desse produto pra eu divulgar. Que esse aqui é o link que eu uso pra divulgar o produto. É o link de afiliado. É esse link feio que você usa pra promover o produto com essa estratégia. Supondo, então, que nós já temos aqui o produto, que é o Pro na venda. Ou pode ser qualquer outro que seja pesquisável. Você tem o link e você vai agora pra tua estratégia, né? Que você já tem um canal criado. Você vai precisar criar o vídeo. Lembrando que dá pra usar inteligência artificial pra fazer isso. Você vai vir, então, no chat GPT. Aqui, ó. Chat.ai.com. Você vai criar um cadastro gratuito com teu e-mail. Não se preocupe. Esse aqui é um site gringo. Mas ele também faz tudo aqui em português que você mandar o comando. Eu vou enviar esse seguinte comando aqui embaixo, ó. Escreva um roteiro para um vídeo no YouTube de 800 palavras para uma análise completa sobre o produto Pro na venda do Thiago Ora. Que é o produto que a gente tá trabalhando em questão. Lembre-se de fazer um CTA do produto no início do vídeo. Esse roteiro precisa prender a atenção das pessoas. Esse prompt aqui, pra você mandar esse comando, eu vou deixar aí pra você na descrição do vídeo. É só você copiar e colar aqui. Mas eu quero que você, pelo menos, se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer e bater os 10 mil inscritos logo, hein? Agora eu vou enviar o comando. E pronto. Aqui em questão de alguns segundos, o meu roteiro de vídeo já está preparado pra eu gravar o conteúdo. Inclusive, o roteiro aqui já vem com título pra você usar no teu conteúdo, ó. Descubra o segredo do Pro na venda com Thiago Ora. Análise completa. É um título chamativo que você já pode usar no teu conteúdo. Agora aqui nós temos a introdução, nós temos os pontos sobre o produto. O que você vai fazer? Porque isso aqui já é o roteiro, tá? Isso aqui você já vai transformar em vídeo. Como que você faz isso? Vem nesse site clipchamp.com. Esse aqui é um site da Microsoft. Você vai criar um cadastro aqui gratuito, ó. Só clicar aqui e entrar. E pra você criar um vídeo do zero, você clica aqui, ó. Criar novo vídeo. Agora aqui dentro dessa tela preta é onde vamos criar o vídeo. Não se preocupa que aqui é coisa simples, tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer é importar a mídia. O que são essas mídias? É imagem do produto que você quer vender. Como que você faz então pra ter imagem do produto? Bom, você pode vir então aqui na página de vendas do produto, ó. Você vem no Google. Pesquisa o nome do produto que você quer. Escola Pro na venda, que é o caso do produto que a gente trabalha nesse vídeo aqui. Eu vou acessar aqui a página de vendas dele, ó. E a primeira forma aqui é eu pegar imagens desse produto. Eu posso pegar, por exemplo, aqui a página de vendas. Como é que eu faço isso? Eu uso um plugin aqui no meu computador pra printar a tela, ó. Vou, por exemplo, printar essa tela aqui, ó. Vou pegar daqui até aqui embaixo, ó. É uma forma já do ter imagem do conteúdo. Porque eu não vou aparecer nesse tipo de vídeo. Eu vou salvar essa imagem aqui. Pronto, primeiro o print salvo. Agora eu vou rolando pra baixo aqui. E vou pegando aqui, ó. Por exemplo, outro sprint aqui da página de vendas mesmo, tá? Posso pegar mais um e tal. E assim por diante. Só que nesse caso, eu já fiz todo esse trabalho de pegar as imagens aqui. Mas se você quiser a imagem do teu produto, é você ir na própria página de vendas dele. É você utilizar o Google pra pesquisar sobre o produto. Por exemplo, aqui, ó. Vem no Google e pesquisa o nome do produto. Clica em imagens. Vai aparecer aqui várias outras imagens desse produto. Por exemplo, olha essa daqui bacana do computador, né? Computador e tal, com a área de membros do produto. Aqui vai ter várias imagens que você vai precisar. Agora que eu tenho as imagens, eu venho aqui, ó. No sua mídia. Importar a mídia. E eu tenho aqui as imagens que eu printei desse método, ó. Vou pegar aqui a primeira. Até essa aqui, que é a número 20. Vai carregar aqui em alguns instantes as imagens que eu vou precisar e tal pra preparar o meu vídeo. Agora que eu tenho as imagens aqui, pra eu colocá-la aqui embaixo, é só clicar e arrastar, ó. Pega a imagem e coloco aqui, ó. Na timeline. Posso ajustar a imagem do jeito que eu quiser, galera. Aqui, ó. Clico na ferramenta aqui do lado, ó. Gravar e criar. Coloco aqui, ó. Conversou de texto em fala. E aqui dentro dessa caixinha é onde eu vou colocar o meu roteiro. Eu venho no chat GPT. E eu vou copiando aqui as imagens. Por exemplo, eu vou pegar a primeira parte. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Venho no ClipChamp e coloco aqui, ó. Agora eu clico em salvar. Eu tenho aqui a primeira parte do meu vídeo rapidinho que eu fiz. Eu vou dar um play só pra você olhar. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje trazemos algo especial. Uma análise completa do produto que está revolucionando o mercado. O Pro na Venda do Thiago Ora. Dessa forma, eu vou criando um vídeo pra mim. Depois que eu coloquei todas as imagens. Peguei o meu roteiro no chat GPT, galera. Aqui é só copiar e cola. Você pode copiar as partes. Traz aqui dentro dessa ferramenta, que é o ClipChamp. Seleciona a opção gravar vídeo. Conversor de texto em fala. Cola o texto aqui dentro e aperta em salvar. Dessa forma, você vai criando o teu vídeo. Depois que o teu vídeo está pronto, você vai clicar aqui em cima em exportar. Você vai selecionar o formato 1080 aqui, tá? Que é o formato do YouTube. E aqui o vídeo está sendo salvo, ó. Vídeo sem título no momento. Só que eu já tenho o título aqui. O título está aqui no roteiro. Descubra o segredo do Pró na Venda. Análise completa. Copio esse título. Depois que eu preparo o conteúdo e baixo ele, eu venho aqui dentro do conteúdo, ó. E edito o título. Descubra o segredo do Pró na Venda. Conte agora. Análise completa. E aqui eu tenho uma capa de vídeo. Como é que eu faço essa capa? Também é de graça e é profissional. Vem nesse site Canva. Criar uma conta com teu e-mail. Gratuito. Você vai pesquisar aqui dentro. Miniatura do YouTube. E aqui você vai ter várias capas profissionais do YouTube para você editar. Você pode pegar um desses modelos prontos aqui, tá? No meu caso, eu utilizei essa daqui, ó. Vídeo em 5 minutos. Essa capa. Você consegue editar ela todinho, clicando, arrastando, substituindo imagem. Essa capa aqui foi inspiração para eu criar a capa do produto Pró na Venda. Para eu utilizar no meu vídeo no momento de postar. É essa mesma capa. Até a mulher é a mesma aqui. Não mudei nada. Eu só mudei o título e coloquei a imagem do produto. Depois que o conteúdo está pronto, você vai para a publicação. Vou utilizar o meu canal Studio Marketing como exemplo aqui. Vou clicar aqui em cima, ó. Criar. Enviar vídeo. Selecionar arquivos. Eu venho na pasta onde está o vídeo que eu acabei de fazer. Esse aqui, ó. Descubro o segredo do Pró na Venda. Seleciono esse conteúdo. O título já foi puxado sozinho. Aqui na descrição eu vou colocar a recomendação do vídeo. Que a recomendação é o meu link de afiliado. Eu venho na Qify. Copio o link de afiliado aqui. Substituo esse link aqui, ó. Que eu já tinha deixado, que é do Fórmula Negócio Online. Coloco o do Pró na Venda. Se tiver um curso grátis para oferecer, pode deixar. No caso, eu tenho um e tal. E aqui eu faço uma descrição sobre esse produto. Para fazer essa descrição, eu posso usar até o próprio chat GPT. Vou pedir aqui para ele, ó. Faço uma breve descrição sobre o produto Pró na Venda do Tiago Hora. Vou enviar esse comando. E pronto. Eu tenho aqui uma descrição. Pró na Venda é um produto desenvolvido por Tiago Hora. Copio essa descrição. Venho aqui dentro do meu conteúdo do YouTube que eu estou publicando. Preparei a descrição. Vou rolar para baixo. Aqui, ó. Fazer miniatura do vídeo. O YouTube já me dá aqui algumas capas, né. E tal, que eu posso usar. Mas não. Eu vou pegar a minha capa criada de forma profissional. Que é esse aqui. Posso criar também uma playlist aqui sobre o produto. No caso, eu não vou fazer isso agora. E aqui embaixo, em Tags, eu vou colocar aqui o nome do produto. Pró na Venda. Escola Pró na Venda. Tiago Hora. Pró na Venda é bom. Pró na Venda funciona. Coloco aqui até 500 caracteres que permite, tá. Depois disso, eu vou clicar em Próximo. Próximo novamente. Aqui em Verificações, pode ver que não deu nenhum tipo de problema com direito autoral. Então, é um tipo de vídeo que ele aprova no YouTube. Clique em Próximo. Posso colocar aqui em Público, não listado ou privado. Mas eu sempre gosto de clicar em Programar. Escolher um dia para eu publicar esse conteúdo. Porque assim o YouTube vai fazer uma leitura muito melhor. Vai deixar o meu vídeo postado em alta qualidade. Se você clicar e publicar no mesmo momento, o vídeo vai com baixa qualidade. Então, eu sempre gosto de agendar um horário. Selecionei o dia, por exemplo, dia 27 de Fevereiro. Vou postar esse vídeo aqui, ó. Meio dia e 15, Programar. Vou fechar aqui. Olha só, o conteúdo já está aqui, ó. Está programado para ser publicado, tá. Tudo certinho aqui, ó. Descubra o segredo Pró na Venda. Dia 27, ó. Meio dia e 15, o vídeo vai para o ar sozinho de forma automática. O segredo para essa aqui começar a vender para você é manter uma publicação frequente de conteúdo no YouTube. O que seria ideal aqui é você publicar pelo menos um conteúdo review do teu produto por dia no YouTube. Porque quanto mais você publica, mais se torna uma bola de neve. Mais o YouTube vai entregando os teus vídeos. Mais pessoas que têm interesse em comprar vão assistindo e vão comprando de forma automática. Lembra, cada vídeo que você publica vai ficar aqui para sempre vendendo no automático. Mas tem que fazer do jeito que eu te mostrei. Um conteúdo por dia seria o ideal. Dá para você fazer muito rápido utilizando inteligência artificial do jeito que eu te mostrei aqui. Estou gravando uma aula, preparando o conteúdo. E, inclusive, já até postei o conteúdo aqui para começar a vender. Eu quero que você se comprometa comigo do jeito que eu vou me comprometer com você. Publica o quanto antes um vídeo no teu canal. Isso é de graça e você vai começar a vender na QI-Fi ou qualquer outra plataforma que você trabalha aí. Se você quer ir muito além desse vídeo, empreender para mudar de vida com a internet, você tem que conhecer o método Fórmula Negócio Online, que é o melhor e mais completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. Esse é o método que te pega pela mão e te ensina a criar um negócio 100% automatizado de forma profissional. Para assistir uma aula gratuita é só tocar no site oficial que está na descrição desse vídeo e também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Agora, eu quero saber também que nem é você que chegou até aqui, porque nem todo mundo chega. Você é um futuro caso de sucesso em construção. Então, por favor, vai aqui embaixo e comenta assim. QI-Fi automático. Eu quero que comente esse termo. Somente pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda automática, vão criar negócios multimilionários e nunca desistirão de ter resultado no digital. Se eu estou falando contigo, você é essa pessoa. Comenta que agora eu vou te respondendo. Eu vou deixar gravado no coração no teu comentário. Se inscreveu no canal, ligou o sino. Toda semana se prepara para receber uma quantidade enorme de conteúdo que eu crio de graça na prática para te ajudar a ter resultado também. A pá nem canal grande está entregando o que a gente entrega aqui. E é de graça para te ajudar. Até o próximo vídeo e tamo junto.